Salve galera, queria desejar aqui a todos os manos e meninos da Nação Rio para o Brasil um forte abraço e um agradecimento especial também. Hoje é um dia importante para a nossa entidade, estamos completando 11 anos de luta, muitas vitórias, muitas dificuldades também, mas a gente sabe que a partir de hoje é um ciclo novo que se inicia, temos uma galera aí que acabou de se aconchegar a nossa entidade a partir do nosso futuro. Então queria aqui desejar os parabéns a todos aqueles que contribuíram direto ou indiretamente pelo fortalecimento da nossa entidade e dizer que estamos aqui à disposição de vocês sempre que precisar, esse time da Nação Rio para o Brasil, que é uma grande rede espalhada pelo Brasil agora. Então vem somar com a gente, vem contribuir, vem participar, vamos fazer um impacto forte cada vez mais aqui no nosso território nacional e com certeza contribuir pela luta na periferia para um Brasil mais justo, mais igualitário. Salve Nação Rio para o Brasil, salve a todo militante, todo guerreiro, toda guerreira que fortalece essa grande entidade que surgiu há 11 anos atrás, mas continua combativa, atualizada e cada vez mais aguerrida. Um grande abraço, tamo junto!